Tá preparado? Ou não? Vamos mergulhar nessa viagem comigo? Bora? Vamos começar tudo de novo? Merhaba, eu sou a Malta. O quê? Bem-vindos a Malta. Ah, o país de Malta surgiu há mais de 5 mil anos antes de Cristo. E é um país amarelo. Tudo é amarelo. Você vai entender. É lotado de lugares paradisíacos que você fica sem entender como aquilo surgiu. A natureza é surreal. Se somar mais 2 mil e pouco, passa de 7 mil anos. Tudo é muito encantador. O pôr do sol é inesquecível e os fogos de artifício são diferentes, olha aí. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou... Chega, lobo! E vou te levar pelo mundo afora. Já deixa seu like aí e vamos comigo desvendar essa ilha mágica. Quer dizer, esse arquipélago onde rola dezenas de megaproduções cinematográficas. A Lagoa Azul, aí o marinheiro Popeye, a Olívia. A Beira-Mar foi filmada aí, ó. Que é com a Angelina Jolie e Brad Pitt. O Gladiador, Troia, o Conde de Monte Cristo. Ah, aí rodaram Game of Thrones. E por aí vai. Vamos então aterrissar e conhecer esse país europeu que fica entre a África e a Europa. Malta é um país pequeno. É um arquipélago no meio do mar Mediterrâneo. São três ilhas compactas que tem gente. A ilha de Malta, que é a maior delas e que tem o maior número de cidades e muitos lugares incríveis que você vai conhecer, calma. No meio tem Comino, que é onde fica a Lagoa Azul. Dá pra você ver o azul mais clarinho daí, ó. E a outra ilha é a de Gozo. São dezenas de cidades, todas pequenas. Vamos entender como tudo funciona aqui agora. Como você pode ver, tudo é amarelo. Sim, porque é amarelo. E não pode pintar de outra cor, não. Tá vendo que tudo é amarelo? Como te falei, só o mar que é azul e tem o verde também. O resto é amarelo. Porque a pedra deles, que é calcário, é amarela. Olha as estradinhas que eu passei. Lógico que também era amarela. Muitas muralhas, arcos, pontes, fortificações e estradas dignas de cinema mesmo. Tudo bem, cuidadinho. Tirando o asfalto, que tem a cor de asfalto. O resto é tudo amarelo. Qualquer rua que você vai descendo, você vai encontrar o mar. Por todos os lados, você vai cair no mar. A montanha é amarela. As casas amarelas. Os monumentos são amarelos. Até o banco é amarelo. E aí, do lado, o teatro também é amarelo. E o cenário também é amarelo. Só pra você ter uma ideia, até o cemitério é amarelo. Sabe essa ponte aí? Você chega no shopping. Que cor? Claro, né? Amarelo. Aí eu entrei lá dentro. Mas não era amarelo. Era colorido. Mas tinha amarelo. Ah, lembrei de uma coisa. Enquanto eu tô subindo essa escada aqui, vai e se inscreve no meu canal. Já se inscreveu? Então vamos ver o resto das coisas amarelas. Os únicos detalhes que não são amarelos, existem cores específicas que você pode utilizar. Mas você tem que pedir autorização para poder pintar. São sempre as mesmas cores. Verde, vermelho, azul e tons pastéis de amarelo. O endereço é meio diferente. Cada casa ou prédio tem um nome na porta do lugar. Vocês não vão acreditar. Até a abóbora deles é amarela. Carro, van, lambreta, cachorro e gato amarelo. Só a polícia que não é amarelo. Mas a cabine dela é. Ah, e esses negócios aí também não são amarelos. São canhões. Que é antigo, né? Era para eles receberem com muito carinho os invasores. Existem dezenas de torres que elas foram criadas para proteger Malta dos ataques. Que uma se comunicava com a outra caso tivesse alguma invasão. Dali dava para ver se tinha algum barco vindo do mar. E veio muita coisa. Barco é o que não falta por ali. Você perde as contas. Mini barquinho. Barquinho. Barco. Barco. Barcão. Ah, essa aí é uma balsa para ir para gozo. Eu te conto no próximo vídeo sobre ela. Muitas escunas. Barco de design. Cruzeiros. Navios. Gigantes. Ostentação. Tem até escorregador, ó. Mas tem uma versão mais baratinha também, ó. Tem até sofá na água. Pode ir de jet. Opção não falta. Você escolhe o que você quiser para ir curtir esse mar delicioso. Até mesmo o pé de pato. O negócio é que o pessoal pudesse divertir. E sobre o povo que frequenta Malta. Bem, dá todo mundo a fim de praia, curtição ou mesmo uma pescaria. Mas os malteses são um povo bem receptivo e muito bacana. Respeitam os turistas e todo mundo que está por ali. Porque lá eu vou te contar. É quente. Eu peguei ônibus também. Além disso, tem vários tipos de ônibus. Esse aí é uma loja. Pode pegar um cavalo. Carro. O carro passa debaixo do aeroporto. Uma bicicleta. Tentar uma manobra. Carre de golfe. Monociclo. Patinete. Eu aluguei um quadriciclo. Aguarde. Pode parecer que a sinalização é igual, mas não é não. Tem umas coisas bem diferentes. Por exemplo, sabe esse zigue-zague aí? Não é pra você ir pra um lado e pro outro, não. É apenas um aviso para você ir mais devagar que tem faixa de pedestre. Igualzinho no Brasil. Influência britânica. Tem isso lá também. Ah, as placas dos carros. Você pode ter a sua própria placa personalizada. Essa aí é do Gabriel, Daniela, Digão, da Ema, da Amanda, Nudes, Mário, Giovanna, Eli, Alex, Nath, Pat, Bia, Keila, Kelly, Dia, Hugo, Dono da Noite. É, 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 é. Sobre isso eu nem vou falar. Táxi, táxi, ônibus, bus. Eu encontrei a minha senha do celular. Mudei. Data do nascimento ou seu próprio nome. Já aproveita aí e segue meu Instagram lá, ó. Tiago Lopes. Manda uma DM. Como é um arquipélago, tem várias outras ilhas pequenininhas, né? Essa aí, por exemplo, é muito famosa. Ela tá na Bíblia. Nos atos diz que o apóstolo São Paulo naufragou e chegou aqui. Olha ele aí, ó. E por isso os moradores viraram católicos. Malta é o país mais religioso da Europa. Só pra você ter ideia, existem mais ou menos uma igreja por dia pra você visitar. Mais de 300. Todo lado você encontra uma igreja. E a iluminação delas é incrível. Principalmente quando elas estão em festa. Uma vez por ano, cada igreja. Ou seja, quase todo dia. Eu fui em uma festa. Mas antes, eu precisei entrar na igreja, né? E fazer meu pedido. Olha isso. Que coisa isso aí é. Tudo que reluz é ouro. Lindo demais, né? Sempre que você vai numa igreja pela primeira vez, você tem direito a fazer um pedido. Essa aí, você pode colocar uma moeda. Acende uma vela elétrica. Agora, vamos voltar pra festa? Eu tava em Tajibish. Primeiro vem a bandinha. E depois que a bandinha passou, eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Fogos de artifício de chão. Afastam as proteções. Olha essa cena. Vai começar. Coloca um fogo e... Olha esse espetáculo. De todos os formatos, tipos e movimentos. Uau! É realmente impressionante. E vai mudando, sabe? Só um pouquinho de cada coisa, vai? Eu vou deixar você curtir junto com o barulho. E depois que acabam os fogos de chão, começam os fogos do au. Não sei como é que fala. Esses normais que a gente conhece. Outra coisa que tem muito em Malta, são imagens. Pra todo lado, em quase toda casa. Tudo quanto é esquina, prédio. Tudo, você encontra uma imagem lá. Mesmo sendo mais de 90% católicos, eles respeitam todas as religiões. Agora que você já entendeu, vamos conhecer a capital de Malta? É Valeta. Eu tava em Slima, então eu precisava pegar uma balsa pra chegar lá. Rapidinho. Valeta é a atual capital cultural da Europa. Parece que você tá vivendo num lugar há 500 anos atrás, sabe? Quer dizer, 7 mil anos atrás. Só que hoje, né? E tem muitas escadarias. Tem gente. Construções amarelas. E muitos provérbios malteses em forma de estátua. Esse aí, por exemplo, diz. O tempo amadurece as peras espinhosas. Ou seja, você adquire sabedoria com o passar do tempo. Mas vale o pássaro na mão, eu acho. Montando nas estátuas. Essa eu achei sensacional. Tem rodoviária na capital. E andando por lá, eu fui encontrando coisas. Aí eu encontrei. Esse é o Baraca. Um lugar que tem um mirante que dá pra você ver três cidades ao mesmo tempo. Outra coisa que tem lá são fontes. Olha essa fonte aí. Ela é linda de dia e deslumbrante à noite. São três tritões de bronze segurando essa grande bacia. Mas sobre a noite a gente fala em outro vídeo, né? Malta é como se fosse uma ilha brasileira perdida na Europa. Igreja lá em cima. Tem boteco brasileiro. Trânsito. Casas simples também. Praias lotadas. Criança brincando com areia. Tem até Cristo. Esse é o Brasil que eu quero. Obrigado, Escola de Inglesa e M Language, por acreditar nessa parceria. E no próximo vídeo a gente vai dar muitos pulos por aí. Mergulhar nas profundezas. E tem muito mais. Tem muitos passeios turísticos. Mesmo sendo de uma cor só, é hipnotizantemente linda. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Tamo junto, meus amigos. A gente se encontra no próximo. Fica na paz. Tchau.